A simples existência de um vizinho como a Argentina é uma enorme pedra no sapato da esquerda brasileira. Compreende-se, a turma do Foro de São Paulo voltou ao poder lá, fez o lockdown mais rigoroso da região, o que a nossa esquerda queria que Bolsonaro fizesse no Brasil, e colhe péssimos resultados para todos os lados. A economia despencou, enquanto as mortes por habitante também dispararam, e na margem já ultrapassaram inclusive as brasileiras. Uma cantora no Brasil chegou a invejar os vizinhos, os los hermanos, que tinham de fato um presidente ao contrário do Brasil, segundo ela. Mas absolutamente nada na Argentina tem servido de bom exemplo. O autoritarismo do governo aumentou muito sob o pretexto da pandemia, produtores rurais foram proibidos de exportar carne, negócios sofreram enorme ingerência estatal, e quase 12 mil hotéis e restaurantes já fecharam as portas, um movimento que continua em ascendência. Isso sem falar que a Argentina caminha a passos largos na direção da Venezuela. Não apenas com a disparada na taxa de pobreza, de miséria, mas nos valores que viram as costas para a democracia. Essa vai ser a conclusão final desse caminho no Brasil se Lula voltar ao poder. A Argentina se retirou da denúncia internacional no Tribunal de Raia para o crime contra a humanidade da Venezuela. Ou seja, o governo argentino passa pano para a tirania assassina de Maduro, que executou em um só ano, de forma extrajudicial, mais do que o regime militar em duas décadas em nosso país. Sem levar em conta, claro, que as nossas forças armadas estavam lidando ali, via de regra, com comunistas revolucionários que desejavam instalar no Brasil justamente esse regime opressor-assassino, ditatorial. Enquanto que o regime de Maduro mata pessoas comuns, inocentes, democratas. Lembrar que a Argentina existe logo ao lado é, portanto, um grande embaraço para a nossa esquerda. Um constrangimento. Ela precisa lidar com a narrativa furada de que Bolsonaro é o grande responsável pelas mortes com Covid, pela falta de vacina em nosso país e até culpam ele pela queda na economia. Não dá para repetir que com Lula tudo seria melhor quando a Argentina, cujo governo é apoiado por Lula e apoia Lula, está bem ao lado esfregando uma realidade oposta na cara de pau dessa turma. Então, preferem eliminar a Argentina do mapa. Mas não é possível, pois os fatos gritam, são muito fortes para eles fingirem que não aconteceram. Por isso, até a Folha de São Paulo precisa dar a notícia muito a contragosto, mais ou menos como a CNN Brasil faz quando é uma notícia positiva sobre o Brasil do Bolsonaro. Já a Gazeta do Povo fez uma reportagem completa sobre a situação da vacinação na Argentina. E o quadro é vergonhoso para a nossa esquerda, que demoniza Bolsonaro e o chama até de genocida, porque, supostamente, ele teria recusado vacinas. Eis um trecho longo. A Argentina foi o segundo país da América do Sul a iniciar a vacinação contra a Covid. Ainda em dezembro de 2020, quando na região apenas o Chile tinha iniciado uma campanha de imunização, a Argentina começou a receber as primeiras doses da Sputnik V, que haviam sido contratadas em acordo com o governo russo. Mas os cinco meses que se seguiram fizeram murchar a esperança inicial de que o país poderia rapidamente vacinar sua população. Continua o jornal. Durante esse período, 20% dos argentinos receberam a primeira dose de imunização. Lembrando que a Argentina tem um quarto da população brasileira. E menos de 6% receberam a dose complementar. Atualmente, a Argentina está vacinando menos que o Chile, Uruguai, Brasil e Guiana. Com uma taxa de doses aplicadas diariamente, que está em torno de 3 para cada mil habitantes. Semelhante à do Equador, Bolívia, segundo a plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford. Eles ainda concluem. Em dezembro do ano passado, os argentinos estavam esperando receber 750 mil doses da vacina da Pfizer. Devido a um anúncio feito pelo próprio presidente no mês anterior. Contudo, foram surpreendidos quando o governo afirmou que as condições exigidas pela farmacêutica americana eram, abre aspas, um pouco inaceitáveis, fecha aspas. A Pfizer nos pediu uma lei de vacinas e nós atendemos. Agora nos pedem uma outra lei para evitar responsabilidades legais se as vacinas causarem danos físicos. Não daremos essa imunidade jurídica. Eles são responsáveis pela vacina, disse o presidente argentino ainda no ano passado. O presidente confirma, portanto, o que disse Bolsonaro e aquilo que o ex-ministro Pazuello confirmou na CPI ao não comprar vacinas da Pfizer naquele momento. Me colocavam em uma situação muito violenta em relação às exigências, disse Fernandes. Nossa mídia esquerdista também vai acusá-lo de genocida? Vai levar isso em conta quando repetir a ladainha de que Bolsonaro já podia ter comprado muito mais vacinas e o Brasil podia ser o país mais vacinado do planeta? Enquanto isso, no Brasil real, bem diferente da narrativa canhota, o Brasil já aplicou doses suficientes para vacinar toda a população da França. Pelo visto, até a esquerda caviar, parisiense, vem para o Brasil para receber doses de vacina, se assim continuar. Não tem jeito. Quem demoniza Bolsonaro por conta da falta de vacina acusa-o de genocida ou de uma ameaça à democracia, enquanto chama Lula de democrata e prega o lockdown como panaceia para essa pandemia, não passa de um perfeito canalha.